Os trabalhos da Operação Natal 2020 seguem até o dia 24 de dezembro, com acréscimo de efetivo, além do aplicado diariamente. Os reforços estão previstos entre 9 horas e 23 horas todos os dias. O lançamento oficial da campanha foi na Praça Getúlio Vargas, no centro de Pato Branco. O policiamento será reforçado em Pato Branco e em toda a área do 3º Batalhão de Polícia Militar de Pato Branco pela Operação Natal 2020, que pretende, através da presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas, reprimir as ações do crime. Segundo o Major Heraldo, comandante do 3º BPM, a aplicação do efetivo será feita conforme as análises dos índices criminais, nos pontos mais sensíveis, para que a atuação da PM seja mais forte. A Operação Natal terá praticamente 214 policiais empenhados nessa operação, não só policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar, mas também do Batalhão de Polícia Escolar, do Batalhão de Polícia Rodoviária e também do Colégio da Polícia. Todos estarão apoiando a polícia num contexto geral, para nós darmos à população muita segurança, para que ela faça as compras de final de ano com bastante tranquilidade. Obrigado. Obrigado.